Quando você liga na Rádio Globo, se liga na nossa emoção. Emoção que Carlos Aguiar leva até você diariamente de meia-noite e meia, às quatro da madrugada. Qual é seu nome? Meu nome é Judite, cara. Oi, Judite, como vai você, Judite? Tudo bom e você? Ah, aqui tá tudo bem. Tá feliz. É claro, tô na Globo, né? É. Todos os domingos, de dez ao meio-dia, você tem um encontro marcado com os seus artistas favoritos. A vida, o talento e a arte dos grandes nomes da música popular brasileira. Esse samba é muito bom. Benito de Paula. Cantando samba com a rapazinha da da doco. Chitãozinho e chororó. Na esperança de ouvir você chegar. Tá aí, vou deixar. Uma mostra de como nasce uma música. Moacir Franco. Nada mais que um amigo, mas amigo dos bons. Que eu gosto do ser humano. E muitos outros. Nas duas edições diárias de O Globo Esportivo, às seis da tarde e às onze e meia da noite, nossos repórteres dão um show de informação pra você. Na Globo, as informações foram do repórter Márcio Bernardes. São as informações de Silvio Ruiz. José Galil. Ananias para a Rádio Globo de São Paulo. As informações de Osvaldo Luiz. Repórter Romeu César para a Globo. César Pereira. Paulo Roberto, direto da CBS para a Rádio Globo de São Paulo. É isso aí. Nas jornadas esportivas da Rádio Globo, Silvio Filho e Oliveira Júnior trazem todas as informações do mundo esportivo. Sempre a serviço do rádio. Com informações do Brasil e do mundo. E mais, a análise precisa do melhor comentarista esportivo do rádio brasileiro, Carlos Aymar. A única coisa que diferencia um dirigente dos demais é o dinheiro. Quase todos eles são endinheirados. Quem não é endinheirado, tá no clube pra ficar. Anunciando na Rádio Globo. O seu produto sai das prateleiras. Faça como esses anunciantes. Tome Sebion Glicose. Tesselagem Vânia. É nesta quinta, sexta e sábado. Nossas vinhetas são produzidas pelos melhores profissionais do ramo. Golden Boys. Rádio Globo. A voz do coração. Michael Sullivan e Paulo Massadas. A Globo rola a bola, você vai se amarrar. Os Feathers. Já na Globo tá legal. A Rádio Globo é assim como você. Ela chora, ri, diverte, informa, dá prêmios e faz companhia pra você durante os 365 dias do ano. Como é que chama a voz? Como é que chama a voz? 1048 em São Paulo. Rádio Globo. Nos mil e cem, você sintoniza e fica. A emissora que está sempre ao seu lado. Onde você estiver. Rádio Globo. Agir no geral.